Hora de pegar a estrada. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mantenha-se à esquerda. 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 Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Saia agora. Aqui termina o percurso. Saia agora. Saia agora. Saia agora.